podemos fazer lindas peças de artesanato com serragem de madeira peças utilitárias ou peças decorativas que você pode vender e até obter uma renda extra se você não me conhece sou maria amélia mendes seja bem vindo ao canal o primeiro passo é preparar a cola caseira para isso usei um copo de farinha de trigo e três copos de água levei ao fogo para engrossar e acrescentei meia colher de barrilha leve para conservar esta peça então coloquei 2 litros de serragem de madeira numa bacia e despejei a cola ainda quente misturei e se necessário acrescento mais serragem de madeira pois tenho que obter uma massa bem consistente e própria para modelar observe o ponto da massa mas você pode fazer essa massa com maisena e acrescente 50 ml de vinagre para conservar a cola leve ao fogo para engrossar e acrescente mais 100 ml de cola branca tva o equivalente a meio copo para potencializar essa cola despeje sob a serragem ainda quente misture até obter uma massa bem consistente mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo se você não é inscrito no canal inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados aí você pode estender essa massa sobre um plástico na espessura de aproximadamente um centímetro sobreponha outro plástico e então estique com um cabo de vassoura mesmo é o suficiente quando estiver bem lisinho você pode colocar dentro de uma bacia que você use como molde acerte as laterais e você pode deixar a borda assim e regular mas pode fazer outros formatos você pode cortá-la quadrada colocar sobre um molde de boca mas mais aberta como esta bacia e leve ao sol para secar é importante depois de seco fazer um acabamento para isso use a serragem mais fina ou pó de serra acrescente cola branca pva até fazer uma pasta e aplique então corrigindo todos os buraquinhos e imperfeições você pode apertar assim com a ponta dos dedos e fazendo um bom acabamento nesta peça se você quiser é só pedir o vídeo do passo a passo com mais detalhes e eu tenho prazer em te enviar o link para o acabamento final é importante envernizar ou aplicar a resina acrílica assim a peça fica conservada e não aparecerá bichinhos você pode também fazer alguns detalhes utilizando fio de juta ou sisal quer aprender a fazer essas lindas bolas decorativas então fique neste vídeo que eu vou ensinar para fazer as bolas usei uma bola de isopor encapei essa bola com uma fina camada da massa de serragem de mavila você pode deixá-la assim numa tonalidade natural ou colorir essa massa utilizando o corante alimentício isso mesmo aquele corante utilizado em bolos então coloque uma porção da massa algumas gotas de corante e amasse até obter o tom desejado abra uma porção dessa massa em volta da bola de isopor e aí temos uma linda bola verde também pode fazer com outras tonalidades aí acrescentei o vermelho leva essas peças ao sol para secar e depois então é só envernizar para envernizar eu espetei um pedacinho de arame mas você pode espetar um palito e assim ela já fica envernizada dos dois lados e aí temos uma linda bandeja com três bolas decorativas legal né? mas você pode fazer também no formato de uma folha olha que legal essa peça usei um molde de papel no formato de folha costela de adão cortei o excesso da massa acertei as bordas fiz alguns detalhes algumas nervuras coloquei essa peça sobre um molde uma bacia de boca larga levei ao sol para secar e depois foi só fazer o acabamento envernizar e aí temos uma linda bandeja no formato de folha costela de adão mas olha olha essa peça que legal você pode utilizar uma placa de isopor esculpir a folha costela de adão e depois encapar com essa massa de serragem então comece pela parte de trás já deixe aí uma alça para pendurar na parede pois essa será uma peça decorativa de parede então encape toda a folha com uma fina camada dessa massa de serragem lembrando que todas essas peças tem um vídeo bem explicadinho aqui no canal deixe o link na descrição deste vídeo ou então é só solicitar qual você deseja aprender detalhadamente que eu te envio o link fiz uns detalhes aí nesta folha com massa de biscuit colei essa massa com cola branca pva deixei secar e envernizei e aí temos uma linda peça decorativa no formato de folha costela de adão e aí está gostando do vídeo comente aí e temos mais novidades você pode fazer também imagens de santos ou outros tipos de estátua aí recortei em molde no formato de Nossa Senhora Aparecida que é a Santa Padroeira do Brasil então recortei em uma placa de isopor eu desenhei todos os detalhes e depois recortei e esculpi primeiro na placa de isopor preparei a massa e então apliquei uma fina camada primeiro na parte de trás e então agora na parte frontal da imagem é importante já ir fazendo os relevos feito isso eu levo essa peça ao sol para secar depois que secar depois que seca pode aparecer algumas rachaduras alguns buraquinhos então é hora de corrigir aplicar a pasta com a serragem mais fina com pó de serra e deixar essa peça com um bom acabamento leve novamente ao sol para secar e aí então é só fazer os detalhes finais decorar essa peça para decorar eu utilizo a massa de biscuit aqui no canal eu também tenho a receita dessa massa de biscuit deixo o link na descrição do vídeo feito isso usei uma placa de madeira com dois ferros para dar a sustentação desta imagem dessa escultura também encapei esse pedaço de isopor com a massa de serragem coloquei bastante cola branca nessa base observe que eu já fiz os furos para encaixar a imagem na base de madeira tapei os buraquinhos corrigi todos os detalhes deixei secar e depois envernizei esta peça então esses detalhes você pode fazer como preferir em cada imagem que eu faço eu mudo os detalhes e aí vejo duas imagens de nossa senhora parecida gostou? então comente aí mas tem mais opções você pode fazer bandejas com essa massa de serragem tem vídeo com passo a passo aqui no canal pode fazer lindos cachepôs para plantas olha que luxo que ficaram esses cachepôs o link do vídeo está aqui na descrição deste vídeo são muito fáceis de fazer são peças que você pode fazer para vender e obter uma renda extra olha essas bandejas os detalhes com fio de sisal e ficam muito chique ótimo para fazer uma cesta de presentes presentear alguém que você gosta um ente querido você pode fazer cestas também utilizando detalhes com corda de sisal pode fazer alças um luxo né e se você impermeabilizar você pode usar até como vasos para plantas plantando diretamente no vaso muito legal né também tem um vídeo ensinando como impermeabilizar esses vasos mais comece onde você está use o que você tem e faça o que você pode o importante é fazer alguma coisa e aí qual você mais gostou comente aí qual peça você tem vontade de aprender com todos os detalhes painéis painéis fruteiras bacias peças decorativas peças utilitárias muito legal né se você gostou do vídeo compartilhe com seus amigos nas redes sociais ajude a divulgar este trabalho assista também a outros vídeos do canal tem muito vídeo interessante aqui acredito que você vai gostar e até o próximo vídeo um beijo no seu coração